Começou-me com o design, não sei, na altura o design era uma coisa muito nova, era uma palavra tão nova que pouca gente sabia escrevê-la e sei que tive também na altura, isto já vão vinte e poucos anos, alguma dificuldade até fazer ver a minha família de que havia uma profissão que seria o design, sempre tive uma ligação muito grande com as artes plásticas por iniciativa própria, mas também desde o início rejeitei, não sei se bem se mal, foi uma opção da qual não me arrependo, de não querer ser um pintor, por exemplo, por profissão. Tinha medo de um dia ter que pintar aquilo que os outros queriam ver para poder sobreviver. Eu acho que tenho um privilégio que infelizmente pouca gente tem, que é gostar de me levantar de manhã para trabalhar. O que é que o motivo é fazer o que eu gosto, essencialmente, mais do que ser um profissional do design, eu sou um apaixonado pelo design. O projeto Colorei de Surge, não vou dizer por acaso, mas por acaso. Eu estava a desenvolver-me o estrado, tinha que fazer alguma coisa, estava em design e marketing, já tinha terminado a minha licenciatura há oito anos. Eu queria fazer algo que, na altura, falava-se do design inclusivo. Sempre tive uma preocupação muito grande em transportar o design para fora dos designers, levá-lo ao serviço da sociedade. E a questão do daltonismo surge porque, ou por referências de amigos que tive na escola, que eram daltonicos e que eu sentia que eles viviam situações constrangedoras, e também, especificamente, e a origem disto nasce relacionado com o vestuário, que era o tentar arranjar uma ferramenta que permitisse a correta identificação da cor. O daltonismo é transversal, há daltónicos em todo o mundo, por isso toda a linguagem que eu tinha que criar tinha que ser universal. O mais gratificante de todos os prêmios que o projeto ganhou é o que diariamente eu recebo, que são, de todo o mundo, mensagens de mães com miúdos daltonicos, que agora sentem que o filho já está integrado na escola, porque já tem uma ferramenta que lhe permite ver as cores. E a lição que eu tirei disto é que, na realidade, vale a pena sonhar e acabar com os sonhos. Muitas das vezes, o que é o trabalho com o prazer, mas, na realidade, fazer bem o bem, eu acho que é uma coisa que é de repetir, e se com isso conseguirmos contribuir para a melhoria da qualidade de vida, nem que seja de uma só pessoa, e fazê-la ver, e fazê-la sentir que ela está feliz, eu acho que isso é suficiente.